Acredita! Aí senhora, voltando, que aqui é assim, viu? A gente se perde no meio do caminho. Toda mês de novembro, dá o negócio da Black Friday. Só que aí o povo pega um produto de 899 reais e vende por 898. Eu tenho que falar com você, me diga uma coisa. Essa é o negócio da Telecena, é Telecena que de ano? Como é que é, rapaz? Opa, ganha. Telecena, eu vou ganhar na Telecena. Mas é bom. Eu gosto de ver uma pessoa animada assim, gente. Gostei. O nome dessa animação é Boleto Bancário. Boleto Bancário, é? Boleto Bancário. Ele chega entrando com força. É a piedade. Sim, dona em piedade. Mas pergunte aí o que o senhor quer perguntar, que eu tô aqui pra responder. Eu sou fã, tô em casa, assistiu você 24 horas. Tem um rádio lá em casa, quer ligar, logo dá só. Custa pouco, sou eu. É verdade, eu gostei dessa. Ei, o senhor gostou eu entrando lá dentro? Onde gostou? Onde não é na televisão? Não, na televisão. O senhor quer entrar na onde? Porque lá é assim, lá. A menina pega na bola e eu grito, ela pega na bola e eu grito, ela pega na bola e eu grito. Eu sou o atleta, você é corredor de rua. O senhor é corredor? É, atleta. A única corra que eu corro mesmo é pra pegar o ônibus. Então, graças a Deus. É a única carreira que eu dou, que quando ele vem apontando ali, que se a gente não pega a raera. Gostei. Sou seu fã. Eu sou também. Alô, Eliane. O meu tema de hoje é o negócio da Black Friday. O senhor acredita que tem Black Friday ou é Black Friday? Ei, já que ninguém sabe de nada, né moça? Eu sei que tá aí, rolando aí. Tá rolando. Mas o senhor acha que tá rolando que dá pra nós ou tá rolando que não dá pra nós? Dá pra todo mundo. O negócio é dar. O negócio é que dê. O negócio é que dê pra dar. Com certeza. O negócio é tá dando. Porque quando tá dando a gente vai fazendo e o povo tá dando. O negócio é tá rolando. O negócio é da bichinha. O negócio é da bichinha. É verdade. É verdade. É verdade. Com certeza. Vamos lá, vamos lá. Olha, mas eu queria saber que eu amo aqui as barracas. Oi, senhora. Olha, do nada a mulher deu uma rebolada aqui. Olha, tem bolacha nas barracas da bolacha? Tem. Tem Black Friday? Tem, não. Oiê, ela minha maravilhosa. Foi, deu um beijo. Oi, gata. Tá boa? Tô boa. E a senhora tá bem? Na paz de Deus. Graças a Deus. Tá vendendo muito? Mais ou menos. Mulher, como é que tá esse negócio aí da Black Friday? Tá dando movimento no centro? Ou o centro tá mais parado do que menino na igreja? Ô, gente. Tamo indo, né? Pela misericórdia. E Deus aí vai se sustentando? Com certeza, é. É o que dá. É o que tá dando. Maravilhoso. Amém. É mesmo, viu, mulher. Porque é um calor desse. Se o diabo tá passeando pela terra, eu tenho certeza. Amém. Amém. Eu tenho certeza. Olha, aqui já é uma coisa ar-condicionado, né? Aqui já é uma área mais sofisticada. Você vê que aqui já é uma área com ar, né? Uma área com ar. Agora pode tá o sol torando. 80 graus de meio-dia. A garrafa de café tá cheia. Tá cheia. Ei, ei, ei. Senhor, isso aí. Ih! Oi, eu vou dizer pra você que tá vendo essa matéria em qualquer canto. Pode tá o sol torando, meu senhor. Nós é tomando café. Entendeu? Cafézinho na hora. Na hora. Fala com a tal astral. Ei, mulher. Daqui a pouco eu ainda tô aqui no sol. O suor. Tô suando em canto que eu nem sabia que suava. É mesmo. Eu tô te dizendo, mulher. Olha, tem Black Friday. O que vocês acham que esse negócio de Black Friday é uma fraude pra dizer que tem Black Friday? Tá bem? Pode até... É Black Friday. É Black Friday. Black Friday. Black Friday. Porque as coisas tá tudo caras. Penhada barata. Pode ser também, mulher. Aqui dá pro cabelo experimentar antes de levá-lo. Com certeza. Bota aí uma música sererê no meio. Sererê. 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 Sererê no berré merecei que o nome amarrá minha, dentro do bebim, dentro do bebim, eu gosto assim, meninas. Eu arre, meninas. De nada. Quer não, nega. Quer magia? Não, quer. Magia. Pega magia, come. A gente não... Oi, a gente não rejeita dinheiro, comida, nem um pouco pra sentar na calçada pra falar mal do outro. Eeeeeee.